Eu quero que você distraia o vendedor daquela loja. Não entendo como isso vai ajudar na minha direção. É um pensamento abstrato. Ei, já ouvi falar disso. Bem-vindos. Distrair e abstrair. Ei, flamas e barulhos, eu adoro isso. Qual é a próxima lição? A loja de eletrônicos mais próxima. Você sabe mesmo desafiar um cara. Socorro, socorro, eu fui enganado. Eu já comprei nessa loja aqui e também fui enganado.